Eu tava falando com uma amiga ontem e ela tava bem triste falando assim que ela percebe que algumas pessoas não dão assim um devido respeito a ela, tem uma maneira assim de discriminá-la né, por alguma razão e ela falando assim, baracho eu trabalho certo com as coisas, eu pago minhas contas certinho eu sou uma pessoa que gosta de buscar conhecimento, eu procuro ser responsável com o que eu faço, organizada e não entendo que o pessoal é assim comigo, tem pessoas que parece que não vão muito com a minha assim eu sinto isso, por ser amiga, eu tive a liberdade de falar pra ajudá-la, eu falei ó, mas a questão não é essa acho que esse pessoal aí que te olha assim, vê que você é tudo isso, responsável, organizada, cumpre as obrigações obrigações, é dedicada, acho que a questão não é essa, mesmo se sendo tudo isso, mas a questão é o seu temperamento o modo como você se pensa superior em relação às pessoas, o modo como você quer classificar os outros e colocar dentro da sua cabeça, do teu jeito, e ela é assim mesmo tá, o modo de julgar, o modo de ser chata aí eu tive que colocar isso no final, não sei se você passa por isso, mas procuremos pensar nessa questão porque nós nos defendemos nessa hora, né, mas a questão é tão somente de ser educado e simpático